A TV Vovó Dedé esteve presente na festa do dia das crianças promovida pela família Cruz. Na ocasião, a meninada que superlotou o ginásio, brincou, comeu e participou de sorteios de brindes. A TV Vovó Dedé aqui hoje, cobrindo essa grande festa do dia das crianças, um tanto atrasada, mas de coração, juntamente aqui com a família Cruz. Aqui estou hoje com o seu Bento, pai dos irmãos Cruz. Seu Bento, qual é a média de crianças esperada para hoje? Normalmente, nas festas passadas, teve um público de mais ou menos umas 500 a 600 pessoas. Hoje a gente espera mais ou menos essa quantidade de crianças. E o que o senhor está sentindo em relação a tudo isso, tudo que o senhor organizou? Na realidade, é os alunos que é o responsável por essa grande festa que é feita todo ano, porque é eles quem vão atrás das doações, vem de riva para conseguir alugar essas coisas que tem aqui, comprar os brinquedos. Então, é o grande responsável ele, eu só sou um orientador, na realidade. Seu Bento, e como é ser pai de uma família tão talentosa como os irmãos Cruz? Eu fico feliz porque eles vêm se esforçando, estudando há muito tempo já. E o que tem que acontecer é colher o que eles vieram plantando esse tempo todo. Obrigado. TV Vavó Dedé aqui, cobrindo essa festa de dia das crianças incrível da família Cruz. As crianças todas aqui energizadas, todas felizes, brincando muito. E daqui a pouco a gente volta com mais atrações. Estamos aqui com o seu Francisco, que é o pai do seu Bento, grande originador de tudo isso. Seu Francisco, como o senhor se sente em relação a esse fenômeno que foi a festa de hoje? Eu me acho muito feliz de ter começado tudo isso e estar vendo o resultado. Eu acho que meus filhos estão fazendo tudo aquilo que eu pensei na vida. E, seu Francisco, como foi no início de tudo isso, com quem o senhor contou, quando começou a família Cruz e tudo mais? A família Cruz começou pelo irmão do Bento, depois pelo Bento, depois pelo Luiz e vem pelo filho dele. Que estão levando a frente para não acabar com o que nós tínhamos começado. Só que eles levaram em outro ritmo, não foi o que nós trabalhávamos. E, seu Francisco, como que está o orgulho sabendo que hoje o senhor tem uma família inteira de músicos, sabendo que o seu netinho vai para Nova York estudar música? É um prazer que eu nunca nem esperava. Mas, tudo na vida que eu espero por Deus, não cansa. Estamos aqui com o Axel, o mais velho dos irmãos Cruz. Axel, como foi o dia de hoje? Superou a expectativa? É bastante cansativo, mas vale a pena. E, como vocês estão vendo, o movimento, isso faz parte da minha família. Ajudar essas crianças faz parte da minha família. E é muito bom você estar aqui, tirar um sorriso de uma criança. Não tem nada que troque, nada que pague. Nada no mundo paga um sorriso de uma criança. Você vê, naturalmente, aquela criança feliz por estar ganhando um presente, por estudar música. E é isso, o projeto está aí para ajudar o pessoal. Atualmente, quantas crianças, em média, vocês têm no projeto? Na escola de música, na parte da música, a gente tem, em média, de 200, 170, por aí. E na escolinha de futebol, a gente tem 70 integrantes. E como está o coraçãozinho sabendo que, em janeiro, você vai para Nova York estudar na Juliette? É, estou nervoso, né? Bastante nervoso e me preparando, né? A gente tem que ir para lá para representar o Ceará, né? Então, não é nada fácil. Então, eu tenho que estudar e fazer a minha parte, né? Como brasileiro. Pois é. É isso aí, esse foi Axel, o mais velho dos irmãos Cruz. E a TV Vovó Dedé fica por aqui. Isso foi mais um feito de bem querer dessa família para com sua comunidade. E a TV Vovó Dedé fica por aqui.